A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, realizará uma série de atividades para a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla neste ano em Pato Branco. As atividades serão em formato híbrido e terão diversas palestras ministradas por profissionais de diversas áreas. Os professores e integrantes da equipe pedagógica prepararam até peças de teatro para as atividades. Não tem problema, a gente faz a questão da atividade, mas a escola... A gente está antecipando um pouquinho as festividades, os eventos da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência em função que semana que vem volta as atividades presenciais da PAI também, como nas demais escolas. Num primeiro momento nós pensamos em fazer um trabalho interno aqui, com professores e funcionários, no sentido de que eles também aprimorem e incorporem esse direito da pessoa com deficiência. A partir de segunda-feira volta 50% do quadro de alunos aqui da PAI em Pato Branco. Ainda não é aquilo que todo mundo espera, ou seja, esse pátio cheio de vida, cheio de pessoas, que vem para a PAI frequentar as aulas. Mas já é um começo. Para o retorno às atividades presenciais na próxima semana, todas as medidas de segurança sanitária foram providenciadas. Todos os protocolos de biossegurança foram adotados. A equipe está treinada também para receber essas crianças agora, num momento tão delicado como é, né? Tchau!